Nenhum escritor é igual ao outro, não é mesmo? Há diversos modos de começar a pensar nas ideias para suas histórias. Duas maneiras de começar é pensando a partir das personagens ou das situações. Qual dessas você mais se identifica? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vamos lá! Imagina ter uma base de leitores fiéis e ter suas histórias lidas por muitos e ser reconhecido como escritor. Legal isso, né? E se eu te disser que posso te ajudar nessa jornada? Aqui no YouTube, eu te passo dicas e te trago informações para você melhorar. Mas na Escola Tellers, consigo te ajudar ainda mais para que você publique suas histórias e encontre os leitores ideais para elas. Vamos realizar esse sonho juntos? Acesse o link da Tellers na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária, que pode te ajudar a realizar o seu sonho de ser escritor. Me deixa te ajudar nessa jornada e fazer parte de sua história. Te espero lá, hein? E aí, Teller, Mauro Plastina aqui, tudo bem? Você deseja ter uma história com um enredo marcante e personagens simpáticas que conquistem o leitor logo que ele inicia a leitura do livro, certo? O problema é que para isso acontecer, os autores devem pensar em várias questões de uma só vez. E nem sempre isso acontece. O normal é que os autores pensem suas histórias em pontos específicos. Alguns pensam apenas nas personagens e outros apenas nas situações. E a partir disso, começam a desenrolar a história. O problema disso é que quando você foca demais em um viés, acaba pecando no outro. Afinal, não adianta pensarmos em uma situação ou um mundo super legal, mas as personagens não gerarem empatia. Nenhum escritor deseja que isso aconteça com o seu livro. Por isso, se você é um escritor que foca nas personagens ou um escritor que cria situações e peca no desenvolvimento de elenco, você provavelmente irá perder leitores, pois eles vão largar o livro mais cedo ou mais tarde. Para não cometer esse erro, é importante encontrar o equilíbrio entre situação e personagem para que seu livro seja lido do início ao fim. Mas, afinal, o que é escritor de personagem e escritor de situação? Bom, o escritor de personagem é aquele que começa pelas personagens. Você geralmente começa pensando assim. Se alguém acorda um dia com poderes especiais, algum tipo de magia ou controle da natureza, como vai ser sua adaptação aos novos poderes, como ele vai lidar com os poderes frente aos amigos e parentes, ele vai esconder ou exibir, quais os desafios que ele vai ter, ele vai usar para o bem ou para o mal. Essas e outras questões vão sendo desenvolvidas na construção da história baseada na criação de personagem. O lado bom desse tipo de escritor é que ele pensa na criação de personagens carismáticas e profundas que fazem o leitor se identificar ao ler. Mas como nem tudo são flores, o contra é pecar na criação de enredo e subtramas. Caso você queira entender como criar personagens fortes e carismáticas e que cativem o público, temos um vídeo aqui no canal que fala tudo sobre criação de personagens, até com modelo de ficha para você criar as suas. Você pode acessá-lo pelo card aqui em cima. Depois de falarmos sobre o escritor de personagem, agora é hora de falar do escritor de situação. Em vez de criar as histórias a partir de uma ideia de personagem, é um acontecimento específico que faz a história ser desenvolvida. Por exemplo, você pode pensar que uma guerra acontece em um universo paralelo ao nosso e a energia gerada nessa explosão abre um portal com a nossa Terra. O que acontece com a guerra? O que acontece com a nossa Terra? Todos podem ver esse portal? Os humanos da nossa Terra farão alguma coisa? A Terra é invadida por uma raça da outra dimensão? A situação pensada acaba abrindo diversas perguntas para se achar uma premissa para iniciar a história. O principal benefício desse tipo de desenvolvimento é que o escritor já pensa tramas e subtramas que podem ocorrer. Já o contra é justamente pecar na criação de personagens profundas e tridimensionais. Agora que você viu cada tipo de escritor, o que fazer para escrever uma história que tenha como pontos fortes não apenas um viés, mas sim os dois? Antes de eu te contar, deixa aqui nos comentários qual tipo de escritor você é e se inscreve no canal para receber dicas semanais de escrita. E aí, deixou a tua resposta? Então eu vou te contar como sair do pensamento de criar histórias com um viés e trabalhar tanto personagem quanto situação. O primeiro passo é se organizar antes mesmo de escrever. Quando surgir a ideia, independentemente se foi com uma personagem ou com uma situação, anote. Pegue uma folha de papel em branco e coloque aquela ideia bem no centro dela. A partir daí, puxe temas a partir desse tema central. Se você colocou uma personagem com poderes mágicos, pode puxar um novo tema como ela consegue controlar. Ela mostra os poderes para alguém. Ela sabe como surgiram os poderes. E a partir desses pontos, você pode puxar outros e outros, até desmembrar a ideia inicial de personagem em diversos tópicos que você pode trabalhar na sua história. Dessa maneira, você jamais cairá no erro de desenvolver muito sua personagem sem trabalhar também muito bem o seu enredo. E se a ideia for de situação, você faz a mesma coisa. Inclui a ideia no centro da folha e desdobre em diversos temas que podem ser abordados, incluindo o de personagens com os quais a situação ocorre. Assim, você criará e desenvolverá seus personagens em paralelo à situação em si. Você já conhecia essa técnica de mapa mental para criar suas histórias? Me conta aqui nos comentários se conhecia ou se já usou alguma vez. E se você tiver qualquer dúvida sobre escrita, entre em contato também. Inclusive, se quiser avançar ainda mais na sua carreira como escritor, acesse tellers.com.br e conheça o curso de escrita literária. E vamos juntos contar a história que não sai da sua cabeça. Tenha ela surgido de uma personagem ou de uma situação. Uma ótima criação de histórias para ti e até o próximo vídeo. Até mais!